Música Grandes jovens, tudo certo? Eu sou o Fefo, professor de literatura, podcaster e youtuber e hoje a gente vai ver os pontos principais sobre o livro Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto. Mia Couto nasceu em Moçambique, país africano que, assim como o Brasil, tem a língua portuguesa como idioma oficial. É bastante importante saber que Moçambique fica na costa leste da África, pois isso significa que o país é banhado pelo Oceano Índico, que é citado várias vezes ao longo da narrativa. Além disso, também é crucial saber que, nesse livro, tudo se passa ao longo de um período tenso da história de Moçambique, a Guerra Civil, que aconteceu entre 1977 e 1992. Após Moçambique conquistar a independência de Portugal em 1974, teve início uma disputa pelo comando político do país, o que resultou na chamada Guerra Civil Moçambicana. É nessa guerra real que Mia Couto insere os personagens fictícios do livro. Livro que, aliás, conta duas histórias que vão se intercalando ao longo da leitura. Primeiro, conhecemos duas pessoas que estão caminhando por uma estrada, uma criança chamada Muidinga e um idoso chamado Tuahir. Porém, quando Muidinga encontra alguns cadernos velhos espalhados pela estrada, ele começa a ler um diário. É o primeiro contato com os Cadernos de Kinzu, personagem central da segunda história. Os três personagens estão, de alguma forma, fugindo dos horrores da Guerra Civil. Por um lado, Tuahir e Muidinga usam um ônibus queimado que eles encontram na estrada para se esconder de possíveis ataques. E, por outro lado, os cadernos de Kinzu revelam o lado mais fantástico ou fantasioso da escrita de Mia Couto. Uma vez que, enquanto a criança e o idoso lidam com eventos mais ligados à realidade da guerra, como a estrada solitária, corpos espalhados ou a luta por comida, Kinzu se depara com acontecimentos também muito pesados, mas narrados com um tom mais poético e metafórico. Como embarcações que se transformam em seres marinhos, conselhos vindos de vozes da natureza ou raios que caem do céu para se converterem em humanos. Essa mistura entre realidade e ficção cria o que, em literatura, a gente pode chamar de realismo fantástico. Um estilo de escrita que também foi muito usado pelo autor brasileiro Guimarães Rosa, que, olhem só, já foi citado por Mia Couto como a sua principal inspiração literária. Em Terra Sonâmbula, tanto em algumas histórias que Tuahir conta para Muidinga, quanto nas aventuras enfrentadas por Kinzu, o livro faz uma viagem pelo território moçambicano, passando por estradas, praias ou vilarejos, o que faz com que a obra trabalhe de um jeito bem legal a ambientação do leitor. Além dos três personagens centrais, vale a pena destacar um outro, um homem chamado Surendra Valá, comerciante indiano morando em Moçambique e que aparece nos cadernos de Kinzu. Surendra e os moçambicanos compartilham o mesmo oceano, o Índico, o que deveria ser um fator de parceria, aceitação e cumplicidade. Porém, através de Surendra, Mia Couto aborda o duro tema da xenofobia presente em Moçambique, já que o livro evidencia o quanto Surendra Valá tem que lidar com preconceitos por conta de sua etnia, que vão desde olhares desconfiados e ofensas verbais até um ataque no qual um de seus comércios é incendiado. Seu único amigo verdadeiro e que não dá a mínima pra quaisquer estereótipos é justamente Kinzu. Terra Sonâmbula é um livro poeticamente real ou realisticamente metafórico, em que Moçambique caminha feito um sonâmbulo, ou seja, está em movimento, porém, dormindo diante da estagnação trazida pela Guerra Civil. Esse vídeo é só uma introdução aos estudos sobre o livro. Se você quiser ver algo mais completo, com todos os detalhes sobre a obra, clica no card ou direto nesse vídeo aqui ao lado. Ah, e se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Valeu! Tchau!